Viemos até a coletiva de imprensa da 53ª Festa das Marocas de Belo Jardim e trazemos pra você agora. Karina, primeira edição da Festa das Marocas, você como secretária de Cultura. Quais as novidades que vêm nessa festa? As novidades, na verdade, elas acontecem nos moldes tradicionais. Então, quando se fala em Festa das Marocas, muita gente em casa já sabe o que vai acontecer. Então, teremos aí o Carro da Pitú, teremos o Palhação, este ano, sim, homenageando o Dedé Ramos e Sueli de Badé. Teremos o Paulo Alternativo, trazendo aí a cultura de Belo Jardim, prestigiando os nossos artistas de diversos segmentos, diversos estilos musicais e teremos também o palco principal. Além disso, ainda uma feirinha de artesanato acontecendo na rua João Pessoa, o nosso calçadão. E com muita alegria, com muita animação, com segurança, uma festa planejada pra família belo-jardinense. Cinco dias de festa, quatro noites e o encerramento na terça-feira à tarde. E a população pode esperar o melhor aqui de Belo Jardim, não é isso? Exatamente, brincando com muita alegria, com muita segurança, com paz. A gente pede isso aos foliões que saibam que é uma festa pra família. Então, espero que todo mundo aproveite bastante, que brinque bastante, que sorria, que abrace. Afinal, com cuidado a gente sabe, mas é o momento da gente confraternizar. É isso que a gente espera e essa festa foi planejada pra isso. Pra que todo mundo volte a ter o sorriso no rosto e possa abraçar o seu amigo, o seu companheiro e não entrar na lista dos boiados. O seu convite para a população. Pois é, você que está em casa, de 8 a 12 de julho, vai acontecer a 53ª Festa das Marocas em Belo Jardim. Então, não deixe de aproveitar esse momento. Vem com a gente, vem curtir todas essas noites com os tradicionais moldes, com o carro da Pitú alegrando, fazendo o desfile e depois com a levada, com muita paz e tranquilidade. Então, vem com a gente, que o Diz Me Disse é que todo mundo vai. E tu? Divandro, mais uma Festa das Marocas, aqui em Belo Jardim, agora o senhor no comando, nessa festa de rua também. Como é que vai funcionar? Quais os dias? Bem, eu queria, primeiramente, abraçar você, Ricardinho, abraçar seus telespectadores, dizendo a alegria de estar hoje falando para o seu blog e, com certeza, de logo convidar a população. Não só de Belo Jardim, os filhos ausentes e todas as pessoas que moram em região, os cinco vizinhos e até outros estados. O Belo Jardim tem tradição. São 53 anos de festa. Por dois anos se parou. Ano passado a NFIs era virtual, mas no último dia teve aquele problema da falta de energia, que ia ser Tom Oliveira e outras atrações. Mas o que nós fizemos? O carro da Pitú veio no domingo, desfilou pela cidade. O povo acompanhou, o povo prestigiou. Esse ano o carro da Pitú está voltando novamente. Estive lá em Vitória com o presidente Alexandre Ferra, da Pitú. Ele nos assegurou não só o carro, como também o patrocínio, que já é de praxe, uma tradição. Festa, eu acredito que, eu já divulguei há pouco tempo, a grade. É uma festa como se perde no chão. E também tenho certeza que a população não vai criticar. Não ser aqueles que são críticos, contumazes, críticos por natureza. Se tu trazemos os cristos de volta, eles vão falar. Mas eu compreendo, é um direito de cada um. Se alguns não gostaram das atrações, eu peço desculpas, mas eu sou um prefeito que não se perde no chão. A gente tem que fazer as coisas de acordo com as nossas condições. Eu não vou trazer atrações nacionais. E no meio dessas, eu anunciei, tem cantões que já tocaram em vários estados do Brasil, não só no Nordeste, como também no Sul do país. Porque o município ainda continua com uma crise financeira muito grande. Devo cerca de 90 milhões de reais. Então, adianta eu fazer uma festa grande, gastar muito dinheiro, depois eu tenho dinheiro para pagar os sonhecedores, para pagar a conta de luz, a conta de água, para pagar os impostos, para pagar o servidor. Eu estou pagando conta ainda de servidores de 2 mil. Então, a festa, ela está orçada em 800 mil reais. Nós já temos aí em torno de 400 mil. Vamos conseguir patrocínios. A exemplo da Pitú, como eu já falei, da Moura e de outros grupos. Inclusive, os comerciantes, os empresários, de modo geral. E tenho certeza que, com a ajuda de Mendonça Filho, que tem a amizade no Brasil inteiro, vamos fazer uma grande festa. O importante é ter a festa, uma festa que traga de volta as raízes nordestinas. Não adianta trazer cantores que não tocam forró, para vir e memorar o São João, tocando buscas que não têm nada a ver com a época em que vivenciamos, que é a época junina. Mas, a programação está boa. São cantores naipes. E eu não esqueci de valorizar os filhos da terra. É por isso que eu até falei ali. Eu acho que vou demitir alguns secretários. Bricando, né? Mas tudo que eu digo, o pessoal leva a sério. Porque, na verdade, não são só três atrações por noite. São quatro, no palco principal. E só colocaram na informação para mim uma atração de Belo Jardim no primeiro dia. Aí eu disse, cadê o sábado, o domingo e a segunda? Aí eu me disseram, não, porque a gente está contratando. Mas eu quero assegurar que os músicos de Belo Jardim jamais terão tanta vez como vão ter no meu governo. Porque em outros governos eles não tinham direito de participar. E quando participar, às vezes não recebiam. Eu só faço aquilo que eu posso fazer. Fazer com os pés no chão. Fazer com a certeza de que, realmente, o cabo tocou o dinheiro que está no bolso dele. E o que eu espero é que a festa seja uma festa de paz, de harmonia, de felicidade, de confraternização. De abraços, de beijos. Porque nós passamos dois anos confinados. Pior do que uma prisão. Porque, pelo menos, o cabo, quando está preso, sabe que cometeu um crime. Nós não cometemos crime nenhum. Mas fomos obrigados a ficar aprisionados. Em razão do Covid. Mas, graças a Deus, o Covid está indo embora. Não foi de uma vez por todas, mas está indo embora. E é a hora de a gente voltar a se abraçar, a festejar, a louvar Santo Antônio, São João e São Pedro. Que são os três principais padroeiros do Nordeste brasileiro. Ainda falando sobre essa brincadeirinha que o senhor disse ali, né? Que iria exonerar o pessoal. Logo, logo, a oposição que está ali perseguindo, procurando qualquer coisa para perseguir, vai usar isso para tentar lhe criticar. Mas o senhor fez uma brincadeira ali, como sempre. O senhor é uma pessoa que brinca com as pessoas também, né? Então, só para deixar claro aí. Uma brincadeira. Uma brincadeira, né? Pronto, aí o pessoal chegando aqui também. Pois é. Eu sou assim, né? Eu sou irreverente. Eu gosto de, de vez em quando, brincar. Mas eu quero dizer que eu acredito nessa dupla. Essa conversa de exoneração é só para animar a plateia. A gente sabe que eles são competentes, são sérios. O Laércio está me ajudando de graça, que ele trabalha na Raide Vituri, não trabalha na Prefeitura. Carina é minha secretária de Cultura. Eu tenho muito orgulho. Ele já trabalhou comigo na parte de jornalismo. Já trabalhou na Raide Vituri. Enfim. Então, se querem fazer de um copo d'água uma tempestade, que façam. Agora, por favor, reconheçam que realmente nós estamos trazendo para cá grandes atrações nordestinas e que a festa será uma das melhores da história do Belo Jardim. Esse pessoal aqui mora no meu coração e fique tranquilo que jamais eu iria cometer um ato de insanidade nessa altura para querer limitar só porque eles não colocaram o nome das bandas do município que vão tocar às quatro noites. Como eu disse, só colocaram uma noite. Aí eu dei um puxão de orelha, mas a gente sabe que eu quero bem as duas pessoas. Então, que Deus abençoe a todos nós e vamos festejar São João. Começando agora já dia 11, né? Antivéssio de Santo Antônio. É o santo casamenteiro. Depois vem a festa junina de São João e 28 São Pedro de Nova. Não só na cidade, como na zona rural, nos bairros, nos distritos, nas vilas. Enfim, estamos resgatando aos poucos a época junina nordestina. Belo Jardim vive, de fato, uma nova história. E dia 30, para aqueles da oposição que não gostam de mim, estamos entregando o segundo atacadão. Atacadão Carrefour, que vai gerar 360 empregos. E ontem, eu e Mendonça Filho, que é o meu protetor aqui na terra, estivemos com os diretores do Carrefour, que vieram de São Paulo, para anunciar que a obra será inaugurada dia 30. E que eles vão fazer mais investimentos de infraestrutura para melhorar aquela frente do atacadão. E acredito que, se Deus quiser, eles vão assaltar aquela avenida. Além de fazer o canal, que vem ali daquela parte que vai do Santo Antônio para a Lagoa, corredor da Lagoa, até chegar ali na ponte da madeireira de Arlindo. O Belo Jardim só faz crescer, só faz progredir. E sabe que a inveja mata, como diz o poeta João André, que vai cantar essas músicas aí, e outras músicas bonitas, para alegrar o coração de quem passou dois anos na prisão. sem cometer nenhum crime. Oi! Isso é forró da macuça daqui. Belo Jardim é uma cidade bela e povo Que mora nela, merece toda atenção No mês de junho tem forró e que seresta Quem quiser ver essa festa, venha para a redenção E, 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 E Propaganda e o povo só tá girando Em abertura, retenção E-e-e-e-boi Boiada E-e-e-e-boi Boiada E-e-e-e-boi Boiada Para mais notícias e informações sobre Belo Jardim Acesse nosso portal www.belojardim.com.br O portal TV Belo Jardim é a terra de músicos no ar Se inscreva no nosso canal, curta nosso conteúdo e compartilhe E-e-e-e-boi E-e-e-e-boi E-e-e-e-boi